Eu vou te falar qualquer coisa no ouvido Ei garoto, o mundo já é Lá fora o tempo parou Não sei qual do seu sorriso Tá gelado o seu olhar que ele me congelou Agora eu fico sem entender E agora eu fico só querendo te ver de novo E gato, eu canto pra você Deixa que o tempo vai dizer E agora que eu só penso em nós Não pensa muito, vem comigo Acho que o sol vai se esconder Seu gelo é só comigo Queria te ouvir e responder Gostei tanto do seu sorriso Só que seu gelo me fez esquecer E agora eu fico sem entender E agora eu fico só querendo te ver de novo Gata, canto pra você Deixa o tempo vai dizer Eu vou te falar qualquer coisa no ouvido Ei garoto, o mundo já é Lá fora o tempo parou Não sei qual do seu sorriso Tá gelado o seu olhar É que ele me congelou Vem comigo se quiser voar Não tenho tempo, sento falta o ar Cada momento e cada lugar que eu passei Vejo o seu rosto sorrindo pra mim Mas parece que às vezes se chora, meu bem Vem comigo se quiser voar Não tenho tempo, sento falta o ar Cada momento e cada lugar que eu passei Vejo o seu rosto sorrindo pra mim Mas parece que às vezes se chora, meu bem Você se chora, meu bem Ei, 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 ei